O Dia Mundial da Água é celebrado anualmente em 22 de março e para marcar a data, o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato vai realizar o terceiro seminário Águas no Caste. O Caste caracteriza-se como uma região com presença de rochas que são solúveis em contato com a água ao longo de milhares de anos no tempo geológico. Durante o período mais crítico da pandemia, o evento ocorreu de forma virtual. Para este ano, o seminário volta a ser presencial. O evento é uma realização da ANG-7 Engenharia, EPO, o Monumento Natural da Gruta Rei do Mato, Instituto Estadual de Florestas e o Governo de Minas. Também conta com parceria da PUC Minas, Urbana e Sparks, Circuito das Grutas, Semaditur, Prefeitura de Sete Lagoas e o SAI de Sete Lagoas.